O pão bonito, 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 o pão bonito. Habita o sol dentro de ti, descubra a terra, aprenda o mar, rio acima, rio abaixo, bom remando, por isso esteja verde no teu corpo. E sou metade camponês, metade manieiro, e pasticento meus sonhos, isso vos viu-as. Sobre o teu corpo, que de certo modo, é um país marítimo, com árvores no meio. Tu és meu vinho, tu és meu pão, guitarra e fruta, melodia, a mesma melodia destas noites, enlouquecidas pela brisa, no país da briga. E eu procurava-te nas pontes da tristeza, cantava, adivinhando-te cantava, quando o país de abril se vestia de ti, e eu perguntava a António quem eras. Por ti cheguei ao longe, aqui tão perto, e vi um chão puro, algar-vos de ternura. Quando vi, quando vieste, tudo ficou certo, e achei, achando-te, o país de abril. O povo, unir, jamais está em si! O povo, unir, jamais está em si! O povo!